Mas afinal, quem é o consultor de alimentos? Se você é um profissional da área de alimentos, tem interesse em atuar como consultor, já se inscreve aqui no meu canal, já curte esse vídeo, já compartilha. Toda semana temos novos conteúdos aqui, para que você possa entender mais sobre a consultoria de alimentos e se preparar para atuar nessa área. O consultor de alimentos, ele é um profissional da área de alimentos, ou seja, ele é um nutricionista, um engenheiro, um tecnólogo, um cientista de alimentos, um veterinário, ou um profissional que tenha qualquer outra formação com relata a essa, que segundo o seu conselho tem atribuições para a consultoria, e que no dia a dia trabalha trazendo soluções, melhorias para os estabelecimentos dos seus clientes. O consultor pode atuar em serviços de alimentação, como restaurantes, lanchonetes, padarias, como também indústrias de alimentos, traços de alimentação de shopping, na zona rural, em escolas, em hotéis, enfim. As áreas de atuação do consultor são super amplas, ou seja, são profissionais, têm muitas oportunidades no mercado, e que estão crescendo cada vez mais dentro dessa área de atuação. O consultor, ele vai ajudar os seus clientes, trazendo soluções relacionadas ao atendimento à fiscalização sanitária, ou seja, na implantação das boas práticas, na elaboração de documentações obrigatórias, como manual de boas práticas, POPS, planilhas de controle, nos treinamentos das equipes, né, para atender essa exigência da legislação, mas também o consultor pode ajudar com redução de desperdício, padronização de processos, com o cardápio, com ficha técnica, com controle de estoque, várias outras soluções que esses clientes possam necessitar. Então, você, profissional da área de alimentos, que deseja atuar como consultor, saiba que essa é uma área que cresce constantemente, que tem remunerado cada vez melhor esses profissionais, e que tem dado a eles a oportunidade de se desenvolverem para atender cada vez melhor, né, os seus clientes. É uma área que tem crescido muito, porque donos de estabelecimentos, como restaurantes, lanjonetes e padarias, já entenderam que precisam dos consultores para ajudá-los com os desafios que surgem no dia a dia. Então, você, consultor, está numa área que pode gerar grandes oportunidades, uma excelente remuneração e crescimento profissional. Se você quer entender mais sobre esse assunto, já se inscreve, e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!